Música Sua fofoqueira, por que você contou pra mamãe que eu briguei na escola? Eu não falei nada, você briga no pátio da escola, na saída, na frente de geral E todo mundo sempre ouve, e você não quer que a mamãe saiba? Qualquer um poderia ter contado pra ela, até mesmo a diretora Mentira, a diretora já tinha embora Aposto que você nem esperou a briga terminar, né? Já deve ter ido contado pra todo mundo, sua fofoqueira Não fui eu, já disse, agora sai daqui Não vou sair enquanto você não me falar, o que você ganhou com tudo isso? Você machucou aquele menino Ai, tadinho dele, né? Ele nem me provocou, não Você não tava lá antes de tudo isso acontecer Ah, mas você e sua turminha sempre ficam provocando ele Não deixe ele sossegado um minuto, ele fica quieto no canto dele E vocês sempre ficam incomodando ele Isso é mentira A gente só dá uma zoada de vez em quando E é brincadeira Quando uma pessoa não tá mais se divertindo, acaba a brincadeira Escuta aqui, você não viu nada antes de tudo isso acontecer Ele já tinha me xingado, me humilhado E até mandou eu tomar naquele lugar E muito mais coisas Ele é mais fraco que vocês, foi covardia Covardia? Então descobri, né? O porquê que você contou pra mamãe Mas se eu sou covarde, você é fofoqueira Eu não sou fofoqueira Eu não sou fofoqueira Agora sai do meu quarto, só fiz o que eu... Só fiz o certo Ai, fiz o certo, né? Mas escuta, ainda vai ter troco Vai ter volta Fica esperta Eu não tenho medo Sai desse quarto antes que eu chame a mamãe Tchau Tchau Abertura